Provavelmente você já viu por aí pela internet esse tipo de funil de vendas aqui, que muita gente do marketing digital te explica e fala várias coisas. Esse é um funil de vendas normal que as pessoas fazem. Mas você já ouviu falar de funil de conteúdo? Como que seria um funil de conteúdo para você trabalhar o seu conteúdo e fazer essa parte de vendas? Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e o que eu mais gosto de fazer em todos esses anos foi a parte de criação de conteúdo. E nesse vídeo eu quero te explicar os níveis de criação de conteúdo para você trabalhar esse funil aí que você viu aqui do lado. Você sabe que atualmente é muito difícil você transformar um visitante curioso em um cliente em poucos dias. Você precisa realmente trabalhar essa pessoa ali dentro até ela seguir você em alguma rede social, até ela acompanhar o seu conteúdo e aí sim você vai trabalhando ela até ela ter uma consciência de que ela tem que comprar alguma coisa de você para conseguir alcançar um nível de alguma coisa que ela precisa. Então, através do funil de conteúdo é onde você vai fazer isso, você vai trabalhar isso através de tudo que você entrega dentro das redes sociais. Por isso que não pode ser algo muito aleatório, tem que ser realmente algo estratégico. Eu vou te mostrar como funciona isso através de um mapa mental. Bom, eu vou te passar de forma bem resumida como funcionam os níveis de conteúdo, que é o topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Eu vou te explicar como funciona cada um deles e é o que o seu conteúdo precisa passar ali para que as pessoas entrem de curiosos até clientes. Então, começando com o topo de funil, que é o mais comum que as pessoas utilizam e geralmente um grande erro que as pessoas cometem nas redes sociais é ficar somente no topo de funil, produzindo muito conteúdo, muita coisa diferente, mas a pessoa não passa daquilo. Ela só fica ali como um curioso, um seguidor, mas não chega no meio do funil e nem do fundo. Então, é muito importante que você entenda isso para você melhorar o nível de consciência das pessoas que entram ali no seu conteúdo até chegar a virar cliente. Então, o topo de funil é um tipo de conteúdo que é para atrair novos seguidores. Então, você precisa chamar a atenção desses seguidores, precisa chamar a atenção através desse conteúdo. Então, você vai criar um conteúdo para quem nunca te viu, para quem nunca consumiu nada de você. E o objetivo final do topo de funil é você transformar aquele visitante que é curioso em um seguidor. É realmente fazer a pessoa entender que você entende daquele assunto e ela quer seguir você e acompanhar para ver o que você tem a entregar. Então, um exemplo simples de como funciona um topo de funil é você trazer tutoriais, dicas simples, coisas do cotidiano, coisas mais simples e básicas sobre o seu nicho. Tudo isso vai trabalhar o topo de funil dentro do seu conteúdo. O seu desafio aqui é transformar a pessoa que está no topo de funil para ela descer para o meio do funil. E aí, como que você vai fazer isso? O meio do funil é você envolver, interagir e educar essa pessoa. Então, essa pessoa virou seu seguidor, ela já está no seu meio de funil. Então, o meio do funil serve para você manter aquele seguidor na ativa. Serve para mostrar que esse conteúdo é diretamente para ele. E o objetivo final do meio do funil é você manter o seguidor e fazer ele virar fã do seu trabalho. Fazer ele comentar, fazer ele interagir, ele ver que você entende do assunto, continuar sendo seguidor ali dentro e fazer tudo isso até chegar no fundo do funil. O meio do funil ainda não é um comprador seu, ele ainda é um seguidor. Ele está somente interessado no que você traz. E aí, um exemplo de tipo de conteúdo do meio de funil é você trabalhar o seu posicionamento, mostrar o que você acredita, o que você não acredita, o que você gosta, o que você não gosta. É trabalhar a sua autoridade, entregar materiais gratuitos. E aí, a pessoa começa a confiar em você, começa a confiar no seu trabalho, começa a entender que você realmente entende daquele assunto que ele precisa. E aí sim, quando a pessoa vai nesse meio de funil, entende tudo isso, ela chega no fundo do funil, que é o que eu vou te explicar agora. O fundo do funil é o conteúdo que vende e converte. Então, para esse fundo do funil, ele apresenta soluções que você tem para aqueles seguidores. Então, aquelas pessoas que começaram a seguir você ali desde o topo de funil e até o meio de funil, ela está precisando de alguma coisa. E o seu produto ou o seu serviço, ele é a solução para aquilo que a pessoa está buscando dentro do seu conteúdo, da sua rede social. E aí, o objetivo do fundo do funil é fazer quem está no meio do funil com objeções finalmente comprar alguma coisa de você, ver que você realmente está resolvendo o problema dela. Então, um exemplo de conteúdo fundo de funil é você mostrar resultados, mostrar cases, mostrar que você tem pessoas que realmente estão comprando de você e que estão tendo bons resultados. E isso vai te ajudar a trabalhar todos os níveis de conteúdo que você trabalha. Parece muito complexo tudo isso que eu te falei. Então, por isso que eu criei o funil inteligente de conteúdo. Esse funil inteligente, ele é um mapa mental que eu faço várias aulas te explicando o como funciona cada tipo de funil. O topo, o meio, o fundo, te dou vários exemplos. Te dou uma aula de cada tipo de funil para você entender exatamente e colocar tudo em prática. E tudo isso eu vou te mostrar por um valor bem acessível. Você pode dar uma olhada no link da descrição. É o meu produto Fantástico Funil de Conteúdo. E com ele eu tenho certeza que você não vai ter nenhum problema de construir o seu funil de conteúdo e fazer as pessoas de curiosos a virarem compradores dos seus produtos ou serviços dentro das redes sociais. Eu quero muito trazer bastante vídeo sobre criação de conteúdo. Mas eu preciso saber se você realmente gosta desse assunto e se te interessa e se vai ser bom para você. Então, coloque nos comentários o que você acha, o que você tem de dúvida sobre criação de conteúdo, porque é um assunto que eu gosto muito e eu sei muito para te passar para você aprender com quem ensinas. Então, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você precisa. Dá uma olhada nas minhas playlists aqui na descrição. Tem uma playlist só sobre criação de conteúdo que já tem várias coisas aí que podem te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no meu canal para você ter mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima!